Bom, e na semana passada, o governo federal publicou uma medida provisória que, dentre outras providências, proíbe a utilização de créditos de piscofins para pagamento de débitos das próprias empresas, de outros tributos federais, inclusive os previdenciários. Além disso, veda o ressarcimento em dinheiro de saldo credor decorrente de créditos presumidos de piscofins. O assunto, a gente tem visto, tem repercutido de forma negativa no setor do agronegócio e hoje eu converso sobre essa questão com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, o Celírio Inácio. Celírio, bom dia, seja bem-vindo primeiramente aqui com a gente mais uma vez ao canal Agro Mais, tudo bem? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar contigo. Satisfação nossa em recebê-lo, Celírio. Bom, a gente tem repercutido, conversado aqui com diversos representantes de diversos segmentos, conversei com o pessoal da cadeia do café, perdão, da cadeia de grãos, de pescados, enfim, para a cadeia do café, produtores, empresas, indústrias, agroindústrias, enfim, como a medida provisória impacta, Celírio? De que forma esse segmento do agro sentirá essa proposta? É uma proposta que surpreende muito negativamente. É uma proposta que traz insegurança jurídica, uma fragilidade muito grande nas contas das empresas, dos investimentos, todas as empresas se programaram financeiramente para passar esse ano com todos os apertos já que nós já vivemos e no meio do ano vem uma estapafúdia ideia de fazer com que as empresas possam ter grandes dificuldades para lidar com esse tipo de decisão. Uma decisão dessa traz para o mercado interno tudo que é contrário ao que a gente imagina como competitividade. Se for feito dessa forma e a gente espera que, de fato, as duas casas possam devolver integralmente da forma que chegou, isso traz para as empresas, obviamente, um fluxo de caixa menor, isso vai trazer com que eles usem o capital de giro e usando o capital de giro vai faltar o dinheiro para todas as suas necessidades, vai ter que fazer empréstimo e uma vez fazendo empréstimo vai acabar onerando o produto final. que, como final dessa cadeia, o consumidor vai sentir os aumentos em decorrente de toda essa decisão tão absurda que o governo quer trazer para o café e para o agro como um todo. Lírio, nesses dias, desde a publicação da medida provisória, você aí nos seus diálogos já tem percebido algum impacto para o setor? Porque, por exemplo, como eu disse, eu conversei com o pessoal da ABPESCA, eles dizem que alguns carregamentos, por exemplo, estão nos portos porque há uma insegurança jurídica, o pessoal está esperando aí algumas decisões avançarem para que o setor pudesse também avançar nos envios, nos embarques, enfim, para o setor do café você já percebe que há aí uma insegurança para o segmento, o pessoal já está tomando algumas medidas para se precaver, enfim, como você percebe já o comportamento do setor desde esse anúncio? Como essa ABP tem uma decisão de imediata, então todos os créditos que poderiam ser usados para pagamento de impostos federais e tributos, eles vão ter que ser pagos através de um dinheiro que as empresas vão ter que recorrer a bancos, se não tiver no seu caixa. E mesmo que tendo no seu caixa, como eu já falei, vai faltar em alguma etapa do processo. Então, de imediato, está havendo uma grande preocupação e fazendo com que as empresas já estejam dentro dos bancos negociando taxas nos bancos para que esses impostos federais não atresem. Para as exportações, isso é extremamente grave, porque todos os contratos feitos atuais daqui a um ano ou daqui a dois anos, isso é comum ao café, todos eles fizeram de acordo com o que já existia dentro da legislação desde 2002, com esse crédito do PIS com Fins. Se assim tiver qualquer andamento nesse processo, o prejuízo é um absurdo, inclusive perdas de clientes internacionais. Eu lembro que o Brasil é o maior exportador do mundo de café e o maior produtor do mundo. Existe uma credibilidade muito grande para com as operações do Brasil. Se isso acontecer, traz para os clientes internacionais, também assim como eu falei dos prejuízos internos, traz também toda uma insegurança que faz com que o Brasil não seja competitivo. Muito bem, a decisão está aí, por enquanto, está em vigor. O que cabe à BIC nesse momento fazer? Você já tem buscado diálogo com outras entidades para tentar suspender essa medida? Desde o anúncio, como a BIC tem se movimentado em relação a isso? A BIC está justamente com todos os parlamentares que estão contra, que são inúmeras bancadas, junto com o IPA, junto com todo o agro, tentando fazer o diálogo que deveria ter do governo desde o início, mas fazendo com que toda essa pressão, junto aos dois presidentes de todas as duas casas, possam sensibilizar e fazer com que o governo não queira equilibrar as contas em detrimento a um sacrifício em fazendo com que as empresas não possam ter sobrevivência nesse momento. Faltou diálogo, né, Celírio, com o governo, do governo com as entidades, você falou bem aí, né, porque é uma medida que veio aí, segundo o governo, para buscar equilibrar a questão fiscal, né, das contas públicas. É uma medida arrecadatória, mas que foi tomada sem esse diálogo, né? Esse é um... é comum esse consenso, né, de que não houve um diálogo com as entidades, né? É, eu digo que isso aí é o ápice da falta do diálogo, é o ápice de imperar uma vontade sem entender quais são as saídas para isso. Não é possível fazer com que, em detrimento a uma medida tomada, possa colocar outros empresários também em dificuldades e parece até que existe uma vontade de colocar empresários contra empresários. Se não há diálogo e uma medida que foi feita em 2002 e todas as empresas fazem todo o seu fluxo de caixa, de pagamento, baseado em tudo que se tem, no meio do ano, fazer com que essas regras sejam mudadas, isso, no mínimo, é de respeito e agressão para com o industrial brasileiro. Muito bem, Celírio. Eu queria agradecer demais a sua participação, a gentileza de ter atendido a gente aqui, a nossa audiência, nesta manhã de segunda-feira. Queria desejar a você uma boa semana e a gente vai acompanhando de perto, né, os avanços dessa medida aí para ver o que de fato vai ficar decidido nos próximos dias, porque com certeza o governo vai ter que revisar e voltar a conversar com todos os segmentos do nosso setor para buscar uma solução que beneficie todo mundo. Enfim, muito obrigado mais uma vez e a gente volta a conversar em uma nova oportunidade. O canal está sempre aberto, viu? Muito obrigado e sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.